Estou trazendo mais um vídeo para o canal E se você entrou nesse vídeo, eu vou estar ensinando aqui Vocês a como fazer Como fazer skins de pig Galera, para quem não sabe, eu estou vendendo lá no meu mapa do No meu mapa do Roblox, eu estou vendendo Essas cabeças da skin de pig Eu estou vendendo elas por um preço muito menor Bom, eu vou mostrar aqui para vocês As cabeças de pig que eu estou vendendo lá no meu jogo No meu mapa Bom galera, para você estar comprando por mais barato Você vai vir aqui no meu perfil do Roblox Espera aí, deixa eu botar aqui Você vai vir no meu perfil do Roblox Aí você vai descer aqui Vai vir aqui em criações Eu já ensinei isso no meu vídeo passado também Eu vou ensinar aqui de novo Aí você desce E vem aqui Clica aqui no meu jogo Você desce E vem aqui em loja E aqui eu estou vendendo A cabeça da pig dá 75 Roblox Eu estou vendendo por 30 Roblox A da Bunny 28 Roblox E a da Aziz em 30 Roblox Então está bem barato E essa máscara aqui que é 100 Roblox Estão vendendo só por 10 Então está bem barato lá para você comprar Tá? Então Aqui diz que eu possuo esse item aqui Mas eu não possuo Só diz que eu possuo porque eu estou vendendo Mas eu não possuo, tá galera? Agora eu vou mostrar como você faz primeiro Bom galera Agora eu vou estar ensinando vocês A fazer a skin da pig Para vocês fazerem a skin da pig galera Vocês vem aqui em corpo Aí vocês vem em cor de pele Aí vocês vem Pera aí Deixa eu mudar minha fantasia aqui Pronto Agora você vem aqui em corpo Avançado Aí você bota aqui em todas Você bota esta corzinha aqui Essa corzinha Bem aqui E em tronco Você bota essa outra corzinha aqui Você dá pronto E está feita aí a sua skin É só você adicionar O chapéu de pig E vai estar feita aí A sua skin Agora eu vou estar entrando aqui Em um jogo Para vocês ir mostrando Como que ficou essa skin Bom galera Entrei aqui No pig né Aqui ó A skin ó Ficou bem legal Esse skin aqui Que você só faz com 30 robôs Mas você escolhe né Se você quer gastar 75 ou 30 Né Aí ó Minha skin Ficou muito legal E ó minha irmã Minha irmã não Que eu que sou Ó pra isso galera Tá fingindo que é a pena Eu sou a pena E ela tá fingindo que é a pena Se existe uma pena Minha filha Mas então galera Feita aqui a skin da pena Né Como vocês viram aí Eu salvei aqui Como pena O nome Vamos fazer agora A do george Pig Pra você fazer a do george pig Você vai estar equipando Este corpo aqui Roblox boy Você vai estar equipando Esse corpo aqui Você vem Faz a mesma coisa Corpo Cor de pele Bem avançado Você vem aqui em todas Coloca essa corzinha Que eu já mostrei Vem em tronco Você bota Essa corzinha Vem Não Essa corzinha não Você bota Esta corzinha Tá Não é essa cor mesmo Você bota Essa corzinha Aí você vem aqui Em perna direita Você coloca Essa cor Perna esquerda Essa cor Dá um pronto Vem aqui em roupa Chapéu Coloca a skin de pig E tá feita Aí a skin do george pig Essa skin Na minha opinião É uma das pares Mais legais Tirando a zizi Eu fiz essa daqui Mas não ficou muito legal Então vou excluir aqui Eu esqueci de colocar o chapéu Você bota o chapéu aqui Que tá equipado Caso eu botei Só que não carregou Botei E tá aí A skin do george pig Essa é uma das que eu mais gostei Tá galera Essa do george Bom galera Agora eu vou ensinar pra vocês A fazer A skin da bunny Pra vocês fazerem a skin da bunny Vocês vão estar precisando Desse corpo Aqui Aí vocês vem aqui Em corpo Cor de pele Aí vocês vem aqui embaixo Avançado Você bota todas dessa cor Aí depois que você bota Todas dessa cor Você vem no tronco Bota essa Vem na perna E bota essa Aí vai tá feito É isso A skin da bunny Só vai faltar Botar a cabeça Deixa eu botar a cabeça Aqui que eu já vou Aqui ó Como vai ficar a skin da bunny Aí ó Ficou muito legal A skin da bunny E você só faz com 28 robux Se você quiser comprar Lama Mas aqui você faz com 75 Se você for comprar aqui Tá aí a skin da bunny Agora bora pra skin da zizy Agora eu vou tá ensinando vocês A fazer a skin da zizy Tá Vocês fazem a skin da zizy Vocês vão tá precisando Desse skin Aqui ó Tá A skin de menina Tá galera Você vem aqui em corpo É a mesma coisa da bunny Tá Aí você vem aqui em avançado Todas você coloca Essa cor Tronco Essa Perna Essa Perna Essa também Agora eu vou tá entrando aqui No chapéu da zizy Pra vocês verem aqui Como que fica O skin da zizy Tá aqui E vai aparecer aqui Aí tá feita a sua skin da zizy Ficou muito top mesmo Você só faz com 75 robux Se você quiser comprar aqui Ou se você quiser comprar lá no meu jogo Você só faz com 38 robux Tá Muito top Essa skin da zizy Mas então Galera Se você gostava desse vídeo Dê seu like aí embaixo Que é muito importante Eu trago mais vídeos Senão você já faz a skin Tá Se vocês gostaram Dê seu like Se você gostar E falou galera Dê seu like